As origens do campeão ruivo Radagon estão envoltas em mistério. Ele era a metade masculina da rainha Marika, a Eterna. A natureza exata de seu relacionamento é desconhecida, mas enquanto os dois tinham vontades e corpos separados, eles eram na verdade um e o mesmo. Radagon odeia seu cabelo ruivo. Está implícito que sua cor de cabelo é o resultado de uma maldição dos gigantes de fogo, todos os quais possuem cabelos ruivos e podem ter amaldiçoado Radagon após Marika travar a batalha contra eles. Durante os primeiros dias da Tervore, Radagon liderou os Exércitos Dourados de Lendel, a cidade fundada para ser a capital real de Marika e da Vontade Maior, em direção a Lyurna dos Lagos, para travar a guerra na Academia de Haya Lucaria. Radagon ganhou a reputação de grande campeão e guerreiro durante as guerras contra a Academia, mas nenhum dos lados conseguiu reivindicar a vitória. Após a Segunda Guerra Inconclusiva, Radagon renunciou às suas ambições territoriais, pois havia se apaixonado pela chefe da Academia, a Rainha Cariana Renala, com quem Radagon estudou a feitiçaria pedrilhante ensinada na Academia. Depois que Godfrey, o primeiro Elden Lorde, ter sido perseguido nas Terras Intermédias, Radagon foi convocado de volta para o lado da Rainha Marika, como vimos no episódio anterior. Renala, em sua juventude, encontrou a Magia Lunar, e devido a sua grande habilidade, encantou a Academia com ela, se tornando sua mestra. Ela liderou os Cavaleiros Pedrilhantes e estabeleceu a Casa de Caria como realeza. Não muito depois de Radagon partir, a Academia se rebelou contra a Família Real, e Lady Renala se viu sob o ataque de seus próprios alunos, trancada na Grande Biblioteca. Ela se dedicou à sombria arte da reencarnação, agarrando o ovo de âmbar na esperança de ressuscitar sua filha, a princesa lunar Hany. Em breve veremos a história dela. Renala e Radagon tiveram outros dois filhos, Raikan e Radan. Vamos explicar agora melhor como funciona essa questão da versão masculina e feminina de um mesmo ser. Marika e Radagon são uma reminiscência dos rebis alquímicos. Na alquimia, o rebis é um único ser que possui qualidades masculinas e femininas, também às vezes referido como hemafrodita divino. Diz-se que o rebis veio de um ser que é separado em metade masculina e feminina, até ser unificado novamente para formar um ser transcendental empoderado por um dragão. Marika e Radagon também são uma reminiscência do alquímico Rei Vermelho e Rainha Branca, que são frequentemente descritos como duas metades do rebis. Ou seja, Marika e Radagon são a mesma pessoa, mas viviam em corpos separados. No próximo episódio, veremos a história da Noite das Facas Negras. Lembrando, essa é uma série de vídeos mostrando toda a história da Elden Ring. Se você perdeu algo ou está perdido, acompanhe a playlist no card e até a próxima história.